Muito boa noite, BaiaCasters. Nós estamos conectados a partir de agora aqui no nosso canal, no BaiaCast. Você já sabe, você se inscreve no canal, você ativa o sino para saber quando a gente está ao vivo ou quando a gente faz um upload de qualquer recorte. Você também pode comentar e pode dar like. Então, sem muitas delongas, sem mais delongas, em nome de toda a equipe do BaiaCast, que é Valtason Cabeça na direção da técnica, Bill na direção, Jorge Bill na direção geral do programa, além de mim aqui à frente das câmaras, sempre com convidados mais do que seletos, no melhor sentido da expressão. Tenho uma honra genuína de anunciar a nossa convidada dessa noite, que da mesma forma como muitos convidados, a gente não sabe como apresentar, porque são várias variáveis, pessoas que têm histórias de vida, que passam por várias atuações em várias áreas. Eu vou tentar aqui, aí ela vai ajustando aí durante o programa. Eu tenho a honra de conversar, de bater um papo muito interessante com a Nayara Falcão, que é advogada para atleta e mais coisas que eu estou descobrindo aqui também no meio do caminho que logo, logo vocês vão saber. Nayara, boa noite. Obrigado por ter vindo. Boa noite, Sardinho. Eu que agradeço o convite de vocês. Agradecendo também a Catita por ter feito essa ponte entre nós. Um beijo, minha amiga. Cátia Milena. Eu também tenho que agradecer, né, que ela é a mentora intelectual desse encontro aqui. Ela provocou e tal. É uma querida, além de tudo, né? É, ela, a gente se conheceu nos bastidores da TVE. Ela produziu o programa Perfil Opinião com o Dany Pivigaguti, que eu fiz em 2018. Foi muito bacana também. E aí é a amizade que a gente leva para a vida. Com certeza. E muito nessa lógica que você que está acompanhando aqui todos os dias aqui, ou ocasionalmente aqui o nosso BayaCast, numa lógica que a gente vai bater nessa tecla direto aqui na área, que é o seguinte, eu estou falando de Cátia Milena, de Dany, de você, e de pessoas que já passaram, que estão marcadas para vir aqui, e que vão passar também no futuro, que a gente tem um compromisso com a relevância. Então a gente não vai arredar a pé disso, e por isso que a gente tem essa satisfação de conversar com a Nayara hoje. Nayara Falcão. Começo falando da doutora Nayara Falcão, advogada, da paratleta. Fica à vontade. Pode, doutora não, advogada me sinto mais confortável. É porque a gente brincou em off aqui, né? As pessoas te chamam de doutora. Chamam, eu acho que é um senso comum, né? Mas assim, eu normalmente gosto de respeitar um pouco o percurso acadêmico, porque o doutor precisa vir de um doutorado. Precisa ter doutorado. E eu não tenho doutorado, então imagine as pessoas que percorrem toda essa trajetória de estudo, e aí, mas vem do senso comum, né? A gente chama o médico de doutor, mas por quê? Chamar ele pelo nome dele. Mas assim, antigos mitos que a gente tem ainda, né? Dessa condição provinciana do nosso país, né? Isso. De chamar o médico de advogado de doutor, inclusive, a despeito da importância de profissionais de outras áreas, como você falou, que têm doutorado, mas aí a gente se acostumou, inclusive diz que o pai e a mãe, não, você vai fazer direito à medicina. Vai ser doutor. Vai ser doutor, né? Mas eu, particularmente, eu tenho buscado me corrigir, porque às vezes eu faço isso também, né? E me corrigir e não também me sentir confortável em ser chamada assim. Porque isso você vai reproduzindo, né? É verdade. Aí por isso que eu digo, não, não, a advogada tá tudo certo. Então, a advogada na era Falcão, fala um pouco desse lado. Bom, o atleta vem muito anterior também, né? Porque praticamente um dos meus primeiros sonhos que eu me vejo sonhando foi em ser atleta. Eu muito novinha, sempre muito ligada aos esportes, e o que eu mais sonhava era ser jogadora de futebol. No entanto, a gente vivendo no contexto que a gente vive, né? De um machismo ainda muito enraigado, estrutural, eu sempre tive acesso à educação, né? Venho de uma família de classe média, então isso me possibilitou enxergar que não seria possível, né? Você associar o estudo com, ao mesmo tempo, com o esporte, no caso do futebol feminino. Muitas meninas tinham que abrir mão de tudo pra poder seguir. E aí nisso, as oportunidades que chegaram não foram possíveis de serem vividas. e aí eu decidi que eu iria estudar e seguir minha carreira. E aí foi quando eu tomei a decisão de não continuar, eu tinha 15 anos, de não seguir com esse sonho de ser atleta. E aí eu fui estudar. E nesse de estudar, eu acessei o meu segundo sonho, que era me tornar em uma profissão em que eu pudesse me sentir fazendo algo também de bom pra um coletivo, não só pra mim. E aí eu via buscando as profissões, eu via que eu tinha muita afinidade com história, geografia, português. E aí eu fui me vendo muito, não gosto de sala de aula, por exemplo, eu não tenho perfil pra ensinar. Então eu já vi que sou filha de professora e estão vendo todo um trabalho que o professor tem, que não é valorizado. Então eu falei, não, eu quero ser um pouco com todo respeito a quem vai falar assim, pra mim isso não é algo muito respeitoso pra mim. Então eu não quero ensinar. E fora que eu não tinha muita paciência, que é preciso ter. Então eu fui e encontrei o direito. E quando eu decidi, foi aí que eu fui vendo que era algo que realmente pulsava em mim, essa sede. Sempre gostei muito das coisas justas, nunca gostei de me favorecer por nada. Então assim, você vai associando algumas coisas. E aí entrei na Ufoba. E em paralelo eu fazia as minhas competições, continuava batendo meu baba, jogando bola, competindo, sou faixa preta de karatê. Então assim, eu amo arte marcial também. Então eu tenho passagens um pouquinho por causa do esporte, boxe, jiu-jitsu. Mas assim, a arte marcial que eu mais me debrucei foi o karatê e depois o Krav Maga. Eu tinha a intenção de virar instrutora, monitora, e até vir a ser uma professora, no caso de arte marcial. Mas aí não consegui seguir, porque nesse meio caminho eu também sofri o trauma e me tornei pessoa com deficiência. Mas nesse percurso todo em que eu estava me formando, me tornando uma profissional do direito, eu sempre estive ligada ao esporte amador, de diversas modalidades. Deixa eu perguntar uma coisa aqui que eu percebi logo em off e que é muito evidente para quem conversa com você pessoalmente. Essa é a primeira oportunidade que eu estou tendo de conversar com você pessoalmente. Mas essa escolha, por exemplo, da sua atuação ainda como advogada, que é... Hoje você atua? Hoje eu estou retornando, porque eu finalizei a minha carreira como atleta mesmo profissional, porque depois que eu fiquei com deficiência física, eu precisei do esporte para me reconectar com a vida. E aí eu acessei esse sonho. E nesse dia de acessar o sonho, eu reconfigurei as rotas, claro, porque agora o esporte era outro, um esporte novo que eu nunca tive contato, foi a canoagem. E aí eu falei assim, para quem passou por uma experiência de morte e vida, de vida e morte, você não viver um sonho não faz sentido. Então, assim, eu não precisava, não tenho filhos, então eu não tinha essa dependência de ter que viver, de ter que trabalhar, né? Então eu conversei com minha família, meus pais me apoiaram e falaram assim, eu não tenho condições de te ajudar financeiramente, mas casa, comida, você vai ter e aí você segue. Então foi tudo que eu assumi como atleta, sabendo que esse universo é um universo muito hostil, muito duro, e aí eu banquei, vivei até, o projeto era Tóquio, 2020, e aí eu tive que deixar a advocacia de lado, porque eu não tinha condições. Quando você, no atleta, pelo menos no alto rendimento, não dá para você ter, se concentrar em duas coisas, ou você se dedica exclusivamente àquilo, ou você não, pelo menos no Brasil, né? No Brasil, lá fora, você vê atletas que conseguem fazer isso, porque tem toda uma estrutura do país, ele não precisa se preocupar em pagar a conta, em ter que estar pedindo apoio, patrocínio, para pagar as coisas, porque o trabalho dele é reconhecido como atleta, então ele consegue ter uma saúde mental tranquila, para que ele consiga dividir o tempo da melhor maneira possível, a gente não, a gente, a saúde mental é toda hora bombardeada, porque não só precisa se preocupar em ficar bem psicologicamente para as provas, mas também para você enfrentar os desafios da vida real, né? Sem dúvida. Mas eu vejo, quando eu perguntei sobre a sua atuação como advogada, para a gente chegar na parte do... Do direito. Você falou que você tem uma atuação que é voltada para essa visão do social. Isso. E aí eu queria saber, antes disso, de vocês miuçar, para as pessoas que estão vendo a gente, o que é exatamente que você faz como advogada, saber se essa vontade de fazer a diferença no mundo é tão evidente, né? Quando a gente conversa com você e vê e acompanha a sua história, se isso tem um... Lá atrás tem uma relação com o consagrado, com o religioso, da família? Sim, muito. Eu fui criada num ambiente familiar e com muita fé, né? Minha mãe espírita, então trouxe muito esse viés de viver buscando você estar sempre honrando e respeitando algo além de nós, né? Então, para uns vulgarmente chamados de Deus, eu, particularmente Deus que coloca aquela figura humanizada, então, assim, para mim é uma energia, uma força divina. Hoje eu sigo muito mais numa linha espiritualista, então eu congrego desde um santo a um orixá, a um buda, a um... Ecumênica. É, então, assim, hoje basicamente eu estou muito mais afinada com a religião hinduísta, né? Eu busco muito seguir as linhas da cria-yoga ensinada por Paramahansa e Yogananda, então para mim faz mais sentido, mas eu eu sempre estou aceitando e quando enviam orações para mim, sei lá, católica, padre Fábio de Mello, que são os mais conhecidos, eu também entro. Então, para mim, essa base, ela para mim sempre foi pautada nisso, de poder ser um instrumento mesmo do bem e da paz, mas basicamente eu consegui acessar mais isso depois de, depois da experiência que eu tive com a, com as pernas, né? Então, que eu fiquei deficiente, foi justamente, foi quando eu vi a atuação de algo maior, em que os humanos da saúde, que teoricamente tem, tá lidando ali com o tempo todo com a vida e com a morte, eles não sabiam o que fazer, né? E eu, e eu recentemente voltei no médico que ele foi quem salvou minhas pernas de uma amputação, então se hoje eu tenho minhas pernas aqui, eu sou, eu agradeço, sou muito grata a ele, e ele disse pra mim assim, ó, você marcou a minha carreira como profissional e, é, realmente eu não sei, assim, eu não decidi responder como foi, aí ele falou assim, eu passei a acreditar em algo através de você, mas aí ele ao mesmo tempo resistente de alguma maneira, porque vem aquela cabeça da ciência, então, meio de um pensamento materialista ainda, né, de, eu preciso ver pra crer, então ele viu pra crer em alguma coisa. É, mas isso é muito bonito porque na verdade estabeleceu uma, ao meu ver, uma troca muito interessante, né? Sim. Que, que pra gente tentar compreender tem que recorrer realmente a algo que não tá aqui, né? Isso, ou seja, tem que abrir mais, tem que ampliar o paradigma da compreensão da gente, e eu acho que essa coisa que você relatou da espiritualidade é sem dúvida um caminho pra poder a gente compreender as coisas desse mundo de uma forma mais ampla, né? Com mais clareza até, Sim. Curiosamente, de forma paradoxal até, com mais clareza. Mas a gente já começou a interação aqui, não foi, Cabas? Deixa eu ver aqui, rapaziada aqui querendo fazer uma interação com a doutora, não, desculpe, com o Nayara Falcão. Kátia Milena, que maravilha, como a energia tá fluindo, né? Kátia, antes de tudo, a gente quer agradecer mais uma vez, viu, pela sua, sua mentora intelectual desse encontro aqui, feliz encontro. Nay, é um exemplo de resignação, sou muito, muito, muito fã. Muito obrigado. Ah, linda, a gente bate vários papos. Mário Bastos Imóveis, parabéns, sou fã. Aí tem perguntas. Perguntas, vamos. Bora. Tamara Souza, você não pretende mais voltar a tentar ser atleta profissional, tanto na canoagem ou em outro esporte? Obrigado, Tamara. Um beijo, Taminha. Assim, atleta profissional, pra você pensar em ser atleta profissional, você primeiro precisa pensar que você precisa ser valorizada, né? Então, assim, eu hoje me respeito, né? Eu já fiz, eu já fiz esse percurso e onde eu cheguei, tudo que eu conquistei foi através do meu trabalho e um trabalho que não foi reconhecido e não foi pago. Então, como é que eu vou ser atleta profissional nesse sentido, né? Então, assim, pra ser atleta profissional, você precisa, o nosso país trabalha com a seguinte, a seguinte mentalidade, você precisa conquistar o resultado pra você passar a receber. Eu tava na seleção de para a canoagem, fui pra um teste com um técnico, né? Que o Brasil contratou. Então, se o Brasil contratou um técnico, cabe a ele dizer se o atleta é capaz ou não de alcançar alguma coisa. Eu passei no teste dele. Então, ele é húngaro e residente no país já há algum tempo, mas húngaro e a tradição da canoagem na Hungria. E tem outros técnicos no Brasil? tem, mas se contratou ele é porque ele era o melhor. E aí, e dentro dos três atletas que ele treinava, os três atletas pagavam o técnico do próprio bolso. Eram atletas da seleção que pagavam do salário que eles recebiam. Então, o técnico só foi começar, só foi passar a ser pago pela confederação, pelo Brasil, em novembro de 2019. Ou seja, um ano antes, menos de um ano da competição oficial Tóquio. Ou seja, até então, todo o ciclo olímpico de 2017, de 2016, final do Rio de 2016 para 2019 quem estava pagando eram os próprios atletas. Isso na seleção paralímpica. Se pergunta, os olímpicos pagavam técnico? Não. Então, para ver que a forma de tratar o paradesporto é diferente. Então, existe esse capacitismo que é uma expressão nova, mas a gente pode dizer que é uma atitude preconceituosa, porque o capacitismo traduz uma atitude preconceituosa. E aí, eu passei no teste desse técnico. Então, para mim, ao passar no teste dele, eu já sabia que eu ia para Tóquio, porque eu era a quarta atleta treinando com ele e os três já estavam em Tóquio, porque a vaga oficial você se conquista no ano anterior do evento. Então, teriam as vagas remanescentes. Então, eu estava ali apta para poder disputar as vagas remanescentes. Passei no segundo degrau, que era a seletiva nacional, e vivenciando tudo isso sem receber. Então, eu era atleta profissional, mas eu não estava fazendo caridade. Então, como é que eu posso pensar em ser atleta profissional? Eu estou vivendo um sonho? Estou, mas o sonho precisa ser materializado, e a matéria vem através do dinheiro, afinal de contas, você se alimenta como? Então, nesse contexto do nosso país e da forma como o paradesporto é tratado, fora de cogitação voltar a ser atleta profissional, mas atleta para a vida toda, sim. competir sim também? Competir sim, porque é meu prazer, tem gente que gosta de assistir Netflix que eu gosto também, mas se no final de semana tiver uma competição, eu prefiro competir do que assistir Netflix. Muito bom. Então, você qualificou? Qualifiquei, eu passei na seletiva nacional e fui credenciada para ir para o mundial que seria na Alemanha em maio, para conquistar as últimas cinco vagas para Tóquio. E a pandemia estourou, já estava estourando, mas de fechar fronteiras e tudo, e de ter aquela pressão internacional sobre todos os eventos, inclusive do futebol, então, todos os, Liga dos Campeões, então, tudo o que estava acontecendo naquele momento. Eu digo porque o futebol, ele é muito mais reconhecido e valorizado. E aí, quando teve o cancelamento, realmente, eu vi, assim, ou algo realmente flui para mim ou não flui. E no dia da seletiva, uma empresa foi me ver na seletiva, lá em São Paulo, e sentiu interesse em me patrocinar. E a gente ficou de assinar o contrato no dia do meu aniversário, que foi 27 de março. E no dia 23 de março foi quando saiu o anúncio oficial do cancelamento dos jogos. E no dia 25, mais ou menos, foi 26, a empresa disse que não ia ensinar mais o contrato. Então, assim, eu estava sem receber nada, eu estava morando em São Paulo. Eu entrei no ano de 2020 sem receber nenhum patrocínio. então, eu estava em 2018, 2019, sob um patrocínio do governo do Estado, na verdade, um programa em que o governo, ele incentiva a participação do empresariado. Ele entra com 80% do valor do projeto e 20% ele é arcado pela empresa privada, através de isenção do ICMS. Então, a empresa ficou comigo e tinha promessa de seguir comigo até Tóquio. mas em dezembro de 2019, eles disseram que não poderiam seguir por razões econômicas, financeiras, enfim. E eu já estava lá, estava morando em São Bernardo, porque a seleção de paracanoagem fica em São Bernardo, e eu tive que, para não voltar para casa e não seguir na reta final, eu fui morar em São Paulo com um casal de amigos meus que me deram esse amparo e eu ficava subindo e descendo todos os dias, eu era a que mais acordava cedo, a que menos descansava, a que mais treinava, mais treinava no sentido porque os outros já vinham de um treinamento com técnico, então já tinha passado por um período que a gente chama de você já está alcançando, você já ter trabalhado a técnica e você já ter alcançado um nível que você não estava mais naquele nível de correção e eu estava no nível de correção e tendo que também entrar no nível de correção e lapidação ao mesmo tempo para poder conquistar. Quantas horas nessa fase você treinava por dia? A gente treinava quase três horas de água que dava em média 15 quilômetros mais ou menos, de 10 a 15 quilômetros por dia, na semana eram 100 a 110 quilômetros semanalmente, a gente treinava de tarde academia duas horas, duas horas e meia e às vezes tinha duas ou três vezes na semana que a gente treinava de tarde, de manhã e de tarde, aí não tinha academia porque não tem como aguentar, de sábado, de segunda a sábado e às vezes rolava um treino no domingo. Ou seja, uma grande carga não só física mas emocional também de se manter focado na evolução, na correção como você falou, né? Sim, porque assim, a gente começava a treinar, marcava para chegar a oito, entrava na água porque todo mundo PCD, só um que conseguia entrar sozinho que amputado de uma perna só, então ele conseguia carregar o próprio barco, não, que o técnico carregava, mas ele conseguia entrar sozinho e os outros dois cadeirantes e eu andando de muletas, então basicamente todo mundo dependente do técnico e era uma pessoa só para lidar com todos nós, um técnico, né? Só, não tinha, enquanto você via assim, você está lidando com o paradesporto, então naturalmente você precisava ter duas pessoas ali, até porque você sobrecarrega uma só, mas isso não é pensado, né? E o que era mais absurdo era que os meus amigos de treino, eles tinham todo o amparo do CPB, do Comitê Paralímpico Brasileiro e eles tinham acesso a fisioterapeuta, a psicólogo, eu estava lá treinando com eles, sendo uma das atletas com total potencial para representar o Brasil, mas eu não podia ir para a fisioterapia, não podia ir para a psicóloga, ou seja, como é que um atleta consegue ter resultado se ele não é reconhecido em qualquer país fora, fora Brasil, o meu técnico disse para mim, se você fosse na Hungria você nunca pararia, não tem como você parar, em menos, em quatro meses de trabalho com ele, o que eu evoluí foi absurdamente, né? E olha que a Hungria também não tem esses indicativos econômicos tão melhores do que no Brasil, a questão de concepção mesmo, como você falou, de índice de desenvolvimento humano de uma forma geral, né? Eu vejo que é isso, faz parte quando você vê os países que estão no topo do IDH, olha como é que eles tratam vários setores importantes de uma sociedade, como educação, esporte, o esporte como usado como política pública mesmo, assim, de você manter uma comunidade sadia, e como é que, assim, você busca lidar com as crianças e o adolescente, não no sentido de alto rendimento, que o alto rendimento é a cereja do bolo, né? O país não vive só do alto rendimento, mas o esporte como instrumento educacional, de inserção, de inclusão, né? E você vê que aqui, basicamente, é o fator humano que faz a diferença, e eu sempre digo isso, na minha vida foi o fator humano porque aqui são as pessoas que, em toda a minha trajetória no caminho de atleta profissional, o que me fez ter forças foi o meu sonho, a minha vontade, e saber que eu estava conseguindo e conseguindo conquistar, e sabendo que nada vem de graça, porque vem com muito trabalho, com muito esforço, e quando as pessoas diziam assim, caramba, que talento, eu falei, não, não resuma isso no talento, isso aqui é trabalho, trabalho duro, dói, você sai do treino e você vomita, é real isso, então assim, não é uma coisa fofa, não, sabe? a medalha ali, quando todo mundo fala assim, mas por que morde a medalha? Às vezes falaram assim, porque, eu falei assim, você não tem noção, é para saber se aquilo está acontecendo mesmo, talvez, se aquilo ali sai, sei lá, velho, mas dá vontade mesmo de você, é sua vida em quatro anos, por exemplo, minha prova dura 50 segundos, né, então se você ganhou uma medalha na canoagem, quantos metros? 200 metros, e aí é tipo, não é como 100, mas é tipo, sprint, né? É sprint, a primeira, a atleta que ficou em primeiro lugar, ela fez 48 segundos, né, então é isso, a prova, a prova é rápida, para você ter os seus quatro anos definido em 50 segundos, em 50 segundos, então isso, isso é algo que, é uma cachaça que cada um, tem o talento, mas também tem a dedicação exclusiva, não dá para não ser exclusiva, porque você precisa, é toda uma alimentação, é, por exemplo, eu ficava tão cansada que eu em São Paulo, naquele universo cultural que São Paulo oferece, eu não conseguia fazer nada, eu só queria ficar deitada, descansando, né, esperando e desejando mais um dia de descanso, na verdade, né, então assim, é a dedicação exclusiva, você precisa dormir cedo, é, acordar cedo, acordar disposto, disposta, comer, né, de uma forma, é, balanceada, então tudo interfere, interfere, interfere os conteúdos que você absorve, seja de uma conversa, principalmente, né, daquilo que você está alimentando a sua mente também, e vai muito nessa, no aspecto também da fé, né, porque, quando, quando tudo parece, é que nem Hernando Russo fala, quando tudo parece perdido, sempre existe uma luz, e era exatamente isso que eu via, meu Deus, quando tudo ficava hostil, eu, era algo que me dizia, vai, segue, vai, segue, vai, segue, e aí eu ficava muito nessa, ok, respiro, e sigo, e, e era, e cada degrau conquistado, seja, de conseguir esse teste na seleção, já era alguma coisa, de ter passado no teste, falou assim, então, eram sinais que eu ia vendo que também, o meu trabalho estava dando resultado. Sem dúvida, vamos ver, tem mais interação aí, Cabas? Deixa eu só fazer isso aqui de novo, eu também sou do dia 27 de março, viu? É mesmo? Vamos lá, acho que Renato Russo também, Maraquélio também, Ceci Xuxa, Xuxa sim, eu lembro que Xuxa ficava vidrada nos parabéns. Manda aí, Carlos. Jamerson Ricardo, falando lá de Peneiro, de Nayara, sua história nos impulsiona a seguir em frente. Muito obrigado, Jamerson, ele está falando lá de Peneiro, interior de Alagoas, é um grande apoiador. Rodrigo Moate, Nayara é inspiração, sinto muito não ter visto essa guerreira nas Olimpíadas, ela é mais do que ouro, é pura vida. Muito obrigado, Rodrigo. Beijo, careca. Darlene Pelegrino, Nayara, você tem uma força única, obrigada pelo exemplo de superação, gratidão, te admiro muito. Obrigado, Darlene. Graças, Falcão. É minha mãe. Ah, a mamãe está aí. Nayara, é um exemplo de superação, a ação de vencer, e de esperança, do verbo esperançar, se levantar, ir atrás, construir, construir, não desistir. Ficou na frente aqui, volta, volta, Ficou na frente aqui, não deu para ler o suporte aqui. É nossa campeã, é nosso orgulho. Obrigado, mamãe. Muito bom, muito bonito, né? Você apoia. Moira também. Estou adorando a entrevista, vocês dois são ótimos, perguntas sensíveis e respostas iluminadas. Obrigado, Moira. Obrigada. Júlia Duval. Nayara, você que é excelente no esporte, bem como engajada no direito, tem planos de trabalhar nas relações jurídicas das atividades desportivas? Quais são seus planos? Excelente pergunta. Obrigado, Júlia. E aí? Bem, Júlio. Então, hoje eu tenho realmente me perguntado muito para onde, qual o meu nicho de trabalho, né? Minha advocacia é uma advocacia muito pública e social. No caso de ser mesmo um ativista, de trazer uma possibilidade mais digna para as pessoas, né? Então, a advocacia, através da advocacia privada a gente faz isso? Não sei. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes não. Mas assim, eu não consigo me concentrar só em ficar feliz ganhando dinheiro. se isso não estiver fazendo algo sentido além de mim mesma, né? Então, assim, de claro, eu quero ter a minha dignidade que vem através do meu trabalho, de poder construir as minhas coisas, aquilo que faz sentido para mim, mas ao mesmo tempo de me sentir sendo uma pessoa ativa numa mudança e nessa mesma condição para outras pessoas. Então, assim, eu penso muito numa carreira pública, de estudar mesmo para concurso, porque eu acho que a gente está precisando de pessoas do outro lado que possam fazer essa noção de justiça com verdade. Então, a gente vê muito juristas e aí eu digo minha crítica mesmo para saindo desse caráter você vê as decisões judiciais, juízes, que saem totalmente do lugar de pessoa, de humano e você vê, olha, meu Deus, desde uma demora processual de você ver um processo que é totalmente insensato o tempo que ele dura. Se a gente está falando de questões tão importantes tipo área de saúde eu estou com um processo com a liminar que foi deferida em janeiro e a pessoa não conseguiu fazer a cirurgia uma pessoa com câncer mieloma não conseguiu fazer porque você vai tendo você lida com a demora do juiz e você lida com esse desserviço então é um desserviço o tempo todo que a gente lida então são poucos poucos profissionais que vêm de pessoas conscientes. E como advogada eu busco advogar nesse sentido da verdade e buscando ser coerente ao máximo com o meu trabalho e com aquilo que eu acredito então eu não aceito qualquer coisa porque quem aceita qualquer coisa come de qualquer forma e vive de qualquer jeito então eu não aceito e eu aceito aquilo que realmente eu consigo enxergar que precisa mesmo de uma busca de algo justo e se vai conseguir a gente não sabe então a gente precisa ir atrás mas assim essa questão da relação do direito com o esporte que foi a pergunta é uma área muito específica eu não estudei o direito esportivo é um direito que a gente também não tem muito na faculdade é uma coisa que a gente busca fora é um nicho de dinheiro sim é algo que eu vejo que é preciso ter pessoas muito engajadas também nesse sentido com os atletas que por exemplo o parado esporto tem muito essa questão da classificação funcional que as pessoas não tem noção por exemplo como é que funciona isso? cada modalidade tem as suas tem as suas regras de como é que as pessoas vão competir dentro de algo que é justo de que não vai ter um favorecimento aquilo ali então assim na paracanoagem são três categorias a categoria que é KL1 KL2 e KL3 KL1 é só quem tem função no braço para remar KL2 é quem tem tronco e braço e KL3 é quem tem tronco, braço e perna no caso um amputado de uma perna só e aí eu por eu andar teoricamente é função para remar do joelho para baixo eu sou considerada uma bia amputada então a função para remar para você remar na canoagem você precisa fazer esse movimento e fazer esse movimento que é fazer a direção do barco com o pé tem um leme e aí você vai indo direita esquerda com o pé se eu não faço isso e se eu não faço isso eu só tenho função de tronco e braço aí você vai lá com relatório médico pela classificação funcional que diz o que você não tem e o que você tem aí quem faz a classificação funcional são fisioterapeutas e que eles dizem aquilo que está de encontro ao relatório médico com todo respeito aos fisioterapeutas mas dentro daquele lugar o que prepondera é um relatório médico e diante do relatório médico e além dos testes que faz também fora e dentro da água permite um critério de avaliação mas é um critério de avaliação que ele é muito sugestionável e que ele tem muita incidência não da ciência mas do aspecto subjetivo então eu por muito tempo na canoagem eu fiquei na categoria KL3 remando e competindo com meninas que usavam as pernas e eu não usava minhas pernas ficavam presas e eu só consegui ir para a categoria certa em 2019 quando eu participei de uma classificação internacional no Panamericano e em que as classificadoras que foram que Brasil não pode fazer a classificação de Brasil ou seja fisioterapeutas brasileiros não poderiam classificar atletas brasileiros então foram classificadoras americanas que me classificaram e aí elas viram o óbvio que não sempre precisa dizer e é isso é isso que acontece então assim se a gente for ver que nos jogos tem muito mais interesses financeiros e políticos porque se a gente hoje sabe que um atleta ganha dinheiro quando conquista primeiro, segundo ou terceiro lugar a gente sabe que se o atleta ganha imagine o país o país não ganha? ali é só uma premiação para não né então assim por que que há um tem lá primeiro, segundo terceiro lugar no quadro de medalhas? obviamente que a China que foi o primeiro lugar ela deve ter conquistado todo esse maquinário de dinheiro de divulgação de merchan de mídia isso é dinheiro também então então é inevitável um processo político nessa categorização tudo 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 tem nesse sentido né e cada esporte tem uma política de classificação então aí o direito vindo nisso de alguma maneira é interessante é bastante só que assim pra você se especializar no direito esportivo você precisa investir muito em cursos inclusive fazer cursos foras né porque o Brasil ainda tá tá bem tá bem novo ainda né e na verdade quando fala de esporte as pessoas só falam de futebol né então assim é futebol o tempo todo ou seja tudo que não é futebol é uma dor né na consciência do brasileiro né e a gente vê é quem é que assistiu alguma competição do para-desporto numa televisão aberta né então assim não tem nem os jogos paralímpicos são transmitidos e aí entra naquilo que a gente falou aí o que falam assim ah mas a gente precisa de ibope mas se nunca passou como é que você sabe se dá ibope aí fala assim interessante que quando passou no canal fechado a gente sabe que canal fechado tem um outro público então não dá pra você falar ibope de canal fechado com ibope de canal aberto são targets diferentes total aí você vê o Esporte TV direcionando cinco canais doze horas de cobertura pra os Jogos Olímpicos pros paralímpicos um canal e cinco horas de cobertura e aí no final quando eles viram o engajamento das pessoas eles abriram outro canal por que que eles abriram outro canal se não tem ibope né então assim você vê que é um preconceito né total com o para-desporto nesse sentido aí você já vê que é claro que isso precisa de uma atuação né e eu como jurídica inclusive jurídica eu como advogada claro que eu sinto isso só que ao mesmo tempo sendo bem realista eu hoje é tô com 37 anos então hoje eu quero também é pensar de uma forma mais inteligente e ao mesmo tempo ficar feliz com as coisas que eu vou escolher então pra mim é pensar naquilo que depende mais de mim por exemplo o que depende mais depende pra mim mais um estudar do que eu correr atrás por exemplo de um trabalho que vai me remunerar daquilo que eu mereço receber pra eu começar a investir na minha capacitação porque a minha trajetória foi outra então assim eu poderia ter feito isso mais nova né e talvez eu estaria colhendo os frutos hoje mas não foi isso e ok também não ter escolhido dessa forma é tem aquela frase daquela canção eu tenho pressa e tanta coisa me interessa né e é um relato muito comum né que a gente chega sei lá por falta de outra palavra chega numa encruzilhada da vida né você tem que realmente fazer tomar decisões que não dá pra se abraçar tudo embora a gente até queria em alguma medida mais de uma coisa né exato essa coisa de você fazer as coisas assim eu sempre tive muita aversão a você seguir uns protocolos sociais então eu falava assim gente por que precisa você ir pra faculdade com 18 anos você casar com não sei quanto você ter filhos com não sei quanto então assim mas ao mesmo tempo você você acaba se comparando a esses padrões também então por muito tempo eu me sentia como se eu tivesse falhando nas minhas escolhas porque eu estava fora do padrão e eu sempre estive fora do padrão e eu falei ok tudo bem você está sentado fora do padrão e aí quando eu fui me desligando e me desapegando disso eu fui ficando mais em paz e mais leve com as minhas escolhas então assim hoje eu sou eu reconheço as minhas também os meus privilégios por quê? porque eu não venho de uma família com vulnerabilidade social né então assim eu agradeço a estrutura familiar agradeço a minha mãe agradeço a meu pai agradeço hoje a ter essa possibilidade de pensar em como é que eu posso me reencer em conquistar minha autonomia minha independência financeira porque eu estou voltando para o mercado de trabalho então eu me distanciei de 2014 para 2020 eu fiquei fora eu me voltei para o esporte em 2017 então de 2014 a 2014 2015 2016 eu estava concentrada em estar na vida de uma forma de uma forma diferente porque eu estava passando pelo trauma de ter me tornado uma pessoa com deficiência então você lidar com questões de vergonha de você se sentir incapaz porque você vai lidando com todo esse preconceito que é real por exemplo você vê as pessoas assistindo os jogos e você ouve nossa a pessoa não tem braço mais nada oh ele é cego e chuta bola então assim é um negócio assim que você precisa ter muita paciência e respeito de uma certa forma porque isso tudo você vê que é uma reprodução como a gente vê que está tão está tão forte as discussões do racismo do machismo da misoginia da LGBTQIA mais fobia e é importante sim a gente ter esse engajamento para a gente de que forma que a gente não se torna parte dessa estrutura que mata que agride que segrega que exclui e é através das nossas atitudes da nossa fala dos nossos comportamentos e da atuação também que você acabou não falando que eu gostaria que você falasse porque você falou em off e eu acho que completa tudo isso que você vem desenvolvendo desde o começo você trabalha com crianças e adolescentes sim então a minha a minha experiência como advogada veio um trabalho social no programa chamado viver uma política pública criada pelo governo da Bahia em 95 e que trabalha com crianças e adolescentes vítimas de violência sexual então para mim isso foi realmente o que me deu aquela sensação de é isso eu encontrei é aqui que eu quero ficar e infelizmente o projeto acabou por razões políticas a defensoria pública do estado entrou com ações judiciais que foi até o Supremo Tribunal Federal e alegando de que isso estava sendo um exercício irregular no caso os advogados do projeto estavam exercendo a função dos defensores e o dinheiro que era destinado para pagar o pessoal do setor jurídico era algo que não deveria ser porque eles estavam ali buscando também igualar financeiramente ao ministério público além das prerrogativas funcionais que eles vêm lutando inclusive até hoje basicamente você vê que é briga de ego de vaidade enfim era um trabalho que era prestado totalmente para a comunidade porque os núcleos do projeto ficavam exatamente nas delegacias uma ficava ali na Nina que é o IML e o outro em Periperi na delegacia ou seja se a reitimação ela sofre atuava em Periperi se a vítima sofria a criança a família descobre e vai para onde para a delegacia e é muito triste porque era algo que de fato atendia a quem cabia ser atendido e a defensoria não faz esse trabalho porque não consegue realmente é preciso entender mas eles sabiam disso e eles foram até onde eles queriam ir sabendo sabendo que isso iria afetar não necessariamente o bolso deles e sim a vida de tantas pessoas que a gente não consegue misturar então sim é esse tipo de advocacia que eu quero exercer mas por outro lado não é uma advocacia que você consegue ter seu trabalho sendo valorizado financeiramente porque são famílias vulneráveis então isso precisa vir do Estado do Estado oferecendo algo para essas famílias por isso que era uma política pública sim e que é muito curioso isso né como você falou na verdade quem acabou perdendo é quem sempre perde né exato e na verdade é o que a gente está vendo né e aí eu não consigo entender como é que as pessoas sustentam decisões que são os nossos votos dessa forma porque quem está sofrendo é quem está vivendo isso então se você hoje paga 120 reais no gás você vê sua luz aumentando quase o dobro se você não consegue viver de uma maneira em que você consiga se proporcionar às vezes um lazer porque você a gasolina é absurdamente cara isso significa o que? significa que a pessoa que votou errado não consegue perceber nem que votou errado se ela está sofrendo na pele e não está conseguindo perceber isso o que é que precisa? é o que eu fico imaginando o que é que precisa sabe? e é interessante porque independente disso na verdade o que é mais importante dentro do processo democrático é justamente esse aprendizado né isso quer dizer meu pai votou em cola meu finado pai votou em cola na época e depois de um tempo ele falou assim eu me enganei quer dizer o processo democrático também é um processo de erros e acertos né sim do qual todos nós dependemos né porque todo mundo paga gasolina do mesmo preço como você falou o gás do mesmo jeito enfim mas é esperar que a gente possa aprender com esse processo né como nação é difícil está realmente num momento super difícil de muita incompreensão eu falei com um convidado de ontem o Djalma Calmon que é cineasta professor também isso né que justamente por causa desse fechamento do mundo né dos eventos esportivos dos eventos de entretenimento da música da arte do teatro isso criou uma dessensibilização das pessoas a gente está no auge desse sentimento de mais negativo né de ódio né quer dizer porque as pessoas não vão a show não vão a show não assiste um show sabe não joga cerveja pra cima não tem carnaval então é lógico que é uma relação direta aí nessa dessensibilização e aí fica só o ódio né e é verdade pedir a Deus que agora é isso que é importante eu gostaria de dizer isso pra você que eu sei que você tem consciência disso pela sua atuação toda né pelas suas escolhas de vida mas que a gente possa fazer uma reflexão aqui em alguma medida coletiva né independente do número de pessoas que estejam vendo nesse momento e que vão ver a qualquer tempo do futuro como é importante a gente ter esse tipo de relato como o seu e relato de pessoas também que atuam nessas áreas a gente acabou falando da Carla Cotirene mais uma vez né que ela tem também um trabalho no subúrbio né e e é super engajada ativista mulher preta Kátia Milena enfim né várias pessoas porque que é importante também a gente dentro da nossa possibilidade trazer isso a público essa discussão a público porque nós estamos também não só no aprendizado democrático mas no aprendizado como sociedade também né então quanto mais a gente puder divulgar a gente falou em off por exemplo do trabalho que eu tenho com acessibilidade que é algo também que as pessoas ainda não tem noção do que que é né mas que a gente precisa realmente né desses coletivos como o professor Djalma aqui de cinema a sua atuação a gente precisa disso pra ir criando essa consciência nas pessoas porque voltando a questão lá do meu pai não é somente uma questão de uma maldade intrínseca né a gente também tem que pensar principalmente os mais velhos se a gente compreender a lógica dos mais velhos que desde sempre entenderam que a política era sinônimo de corrupção agora imagina uma pessoa que tem 50 que tem 60 70 que fala assim a política sempre foi corrupta no Brasil é muita demanda de revolta né e que muitas vezes acaba concentrando essa energia não é defendendo é tentando entender sim claro acaba concentrando essa energia no mito do salvador da pátria e aí nós tivemos aqui a atuação do professor Murilo Mello de história que ele fala isso mas tem que conhecer de Sartre né essa coisa de você se libertar dessas amarras de que você precisa de um salvador da pátria nós somos responsáveis pelas nossas escolhas tanto individuais como coletivas exato então por isso que mais uma vez agradeço não porque a gente está determinando não que ainda tem bastante coisa mas eu acho que é relevante a gente dizer isso né que essas reflexões todas estão sendo geradas nessas pessoas que estão vendo a gente a partir do teu relato elas são muito importantes no sentido da mudança claro de gerar uma consciência cada vez maior da sociedade em relação a essas coisas que com certeza o Parada Esporto é uma das frentes onde a gente precisa avançar muito mas você falou também das questões das minorias como gênero orientação sexual e a gente fala disso a vida toda né a cor da pele a gente vai ter aqui por exemplo vai ter a vinda do Lê no Sacramento do bando de Teatro Lodum que acabou de lançar um livro que eu estou esperando chegar lá em casa pelo correio que é contando justamente a situação que ele passou ele foi alvejado pela polícia em plena luz do dia na Avenida 7 Lê no Sacramento do bando de Teatro Lodum então a gente precisa dizer às pessoas que não é um mimimi está acontecendo todos os dias e a gente vê essas populações que você atendeu durante a vigência desse processo que continuam lá sofrendo continuam precisando desse trabalho definitivo é o tempo todo é o tempo todo me pediram ano passado eu ajudei uma mãe que chegou faço parte de um grupo mapa do acolhimento que são advogados e psicólogas que prestam o trabalho de uma maneira gratuita assistencial então a gente é uma rede que funciona o Brasil todo então vai buscando pelos estados e chegou através do mapa do acolhimento um pedido de ajuda de uma mãe com uma filha dela há 10 anos que foi estuprada pelo próprio pai então assim isso é real isso acontece o tempo todo então assim não tem como você fechar os olhos a gente está vivendo um momento de uma crise tão absurda de você ver tanta gente pedindo comida e você fala assim vou fazer uma campanha de cesta básica mas não é uma cesta básica porque a pessoa no mês que vem continua da mesma forma com fome então assim de que forma eu penso de que forma que a gente pode fazer eu não vou abraçar o mundo então assim eu recebo pedido de ajuda o tempo todo mas aí eu respiro sinto essa dor e enxergo que eu sozinha não dou conta então eu passo reverbero mas eu tenho eu me comprometo com os animais por exemplo quem se sensibiliza com os animais então assim eu ajudo que fiquei amiga que os animais são resgatados na rua e a pessoa fala onde é que tem uma ONG eu falei mas uma ONG paga luz paga veterinário paga quem é que paga essa conta se você se você tira o animal da rua e você quer colocar em algum lugar você só quer transferir e cadê sua responsabilidade é uma questão social a pessoa está na roupa que ela quer a pessoa está na roupa porque está desempregada ou porque veio de sofrimento que a gente não vai dar conta tem a questão dos vícios da droga a pessoa está num sofrimento emocional e mental e espiritual que a gente não vai acessar então não cabe a mim dizer o que ela deve ou não deve fazer é sim eu posso te ajudar de que forma e se a pessoa quer ajuda porque nem você acha que aquela pessoa está na rua e ela vai precisar de ajuda ela não quer ajuda pode ser que ela não queira ajuda porque a gente só ajuda quem quer ser ajudado fato isso porque eu quando eu estava nos meus piores momentos que as pessoas achavam que estava ali para me ajudar se eu não queria ajuda como é que você estava ali para me ajudar então também tem esse processo e eu busco também estar olhando para esse mesmo lugar saindo desse lugar da raiva porque eu ouvi muito o Divaldo Franco falar sobre a questão da raiva que ele dizia assim quando você ama é você que está amando você cria a expectativa de ser amado mas o amor é seu para com a pessoa não é dela para com você quando a pessoa está brigando ela está lá com raiva é você que vai é você que vai aceitar a briga então assim se você aceita essa energia você está qual a diferença para mim está da mesma forma então eu busco hoje exercer mesmo o ser pacífico sem ser passiva então assim eu tenho a minha opinião e eu busco trazer esse lugar do lugar de reflexão de você refletir sobre poxa eu quero viver num mundo em que as pessoas o que é liberdade eu acho que ninguém consegue viver 100% em liberdade mas para mim a liberdade é de você poder usufruir de coisas básicas se a maioria das pessoas que vivem no Brasil não consegue isso então eu não consigo me sentir em liberdade sabe nesse sentido assim então é de você olhar para o outro e você querer que agisse com você agisse agir com o outro como você gostaria que agisse com você se a gente conseguir colocar isso em prática a gente vai ser um mundo um pouquinho melhor e ser responsável pelas suas escolhas então assim eu durante muito tempo enquanto eu me tornei pessoa com deficiência eu me vitimava era mais fácil para mim dizer que eu estava daquele jeito porque pessoas irresponsáveis conduziram meu corpo a colapso não eu tenho responsabilidade nisso também mas aquelas pessoas também tem a responsabilidade dela então assim de que forma que a gente aceita que nós somos responsáveis pelas nossas tristezas e alegrias e que nós não somos coitados da vida nem do mundo nem de eventos externos que acontecem com certeza isso é fundamental para o crescimento sim mas você já era atleta antes já já era atleta antes mas de forma amadora eu fazia triatlon fazia coisa de aventura eu fazia arte marcial arte marcial no Krav Maga eu não estava tanto no Karate o Karate eu parei com 18 anos se eu não me engano mas o que eu mais gostava com 18 anos já era faixa preta de Karate já? já 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 eu comecei com 8 anos eu comecei com 8 anos no Karate então eu acho que minha mãe me colocou nos esportes também porque eu tinha muita energia então assim vamos ver se ela cansa um pouco então eu fazia futebol Karate natação eu fazia minha mãe me botava um monte de coisa eu preenchei meu dia e aí eu fui me desenvolvendo eu fui gostando então basicamente eu não tinha tempo eu tinha que estudar e treinar e o esporte me ajudou muito também a ficar bem atenta aos estudos porque era uma condição que sempre era conversado como é que ela está na escola mãe como é que ela está na escola pai para participar dos campeonatos para ser convocada para a seleção baiana de natação então eu vejo que o esporte só me trouxe coisas boas no sentido da boa direção sim disciplina tudo isso disciplina responsabilidade hoje mesmo não me atrasa a nenhum compromisso só se se isso acontecer por algo que que vier de um acidente no trânsito por exemplo o trânsito de São Paulo também que a gente não pode ah mas aí eu ouvi uma eu ouvi e que eu acredito por exemplo o trânsito de São Paulo é tão doido que eu saia seis e meia de São Paulo eu saia seis horas de São Paulo para não correr risco então se o trânsito tem você precisa acordar mais cedo porque senão é desculpa eu também sou dessa bancada desde sempre e acho que isso veio mesmo dessa coisa institucional que você falou que é isso a gente vira e fala o Brasil sem educação não vai tem que botar essa turma na escola mesmo e eu por ter muito essa coisa da escola sempre ali eu trouxe isso para o universo da atuação como artista e isso é um diferencial porque o artista tem essa coisa o cara marca nove aí chega não quer nada ainda mais de reggae aí que a galera do reggae quer mais nada e causava situações do tipo porque eu lembro que falavam isso sim e uma surpresa do tipo pô mas vocês já chegaram tipo assim vocês são pontuais tipo muitas vezes em canais em meio de comunicação qualquer compromisso pô eles chegam na hora assim a gente era meio que discriminado pô esses caras chegam na hora como é que pode como diz assim pô é um artista de reggae não fuma maconha como assim não é doidão não é doidão é isso aí rapaziada vocês sabem que vocês podem se inscrever no canal podem ativar o sino vocês podem dar like podem comentar a cabeça vai fazer alguma interação com a gente agora é mesmo pronto então vamos a elas Helena Pinheiro parabéns pela história de vida inspiradora obrigado Helena pela participação também Tamara Cunha Nay você é maravilhosa muita admiração por ti um beijo Mário Bastos Imóveis mais uma vez obrigado pela pela presença né tá aí acompanhando o tempo todo desde o começo realmente é um exemplo de fortaleza e determinação Elton Serra Nay é sempre bom ouvir vocês sempre trazendo reflexões importantes para todos nós uma das cabeças mais inteligentes da nossa terra parabéns pelo podcast Serginho obrigado Elton e Rodrigo mais uma vez ela jogava bola conosco lá em Fiatan e jogava bonito viu aí é muita energia e astral desde sempre jogava bola mesmo jogava bola era boa mesmo jogava com as meninas como o Tom fala porque referência porque todo mundo diz que homem é que joga bola isso é um inclusive é um machismo bizarro mas na minha época eu fui a primeira menina do Baneb a fazer escolinha e eu era a única com os meninos e eu disse e meu pai e minha mãe me ajudaram a bancar não ela quer e ela quer pagar e assim eu quero pagar para ela fazer e eu você jogava com os meninos sofri muito mulher macho sim moleque macho e quando eu fazia e quando eu fazia qualquer drible queriam é queriam teve um que jogou a bola chutou a bola no meu rosto porque não aceitava não aceitava o drible mas assim eu consegui encontrar espaços de meninos por exemplo jogando com com o Rodrigo com a galera lá do condomínio eu esqueci o nome do condomínio lá em Piatã e poxa era dito certo eu ia visitar minha tia e estava lá me batendo baba eu pedia de fora e não saia mais que legal isso muito bom porque tem esse preconceito mesmo né tem rola e eu fui encontrando vários amigos que também me chamavam passavam vai ter vai ter um baba sexta mora e eu ia você sabe que é interessante que tem também uma coisa que você falou eu me lembrei que na mesma medida e acho que é uma reflexão que é válida para quem está nessa vibe aqui compartilhando com a gente esse momento minhas cunhadas elas dirigem muito melhor do que eu né aí dizendo para elas assim que quando a gente vê é muito comum até hoje ainda sim quando você vê uma mulher que dirige bem aí o cara fala assim dirige igual a homem é porra fala a verdade é bizarro quer dizer aí eu gosto de cozinhar eu cozinho bem o professor de Jaume que teve ontem aqui também gosta cozinha igual a mulher é bizarro tem mais uma pergunta tem mais uma pergunta eu estava ciente Clarissa Passos vai fazer algum projeto social? tenho muita vontade tenho muita vontade mas eu também eu preciso encontrar pessoas que somem comigo porque é cansativo você está fazendo algo sozinho né então assim eu tenho esse sonho eu tenho esse sonho mas nesse primeiro momento eu preciso encontrar uma tranquilidade financeira para mim a gente está vivendo um momento bem duro em que requer que a gente tenha muita sabedoria então assim essa vontade eu penso em trabalhar com crianças cheguei a entrar num projeto em 2015 mas eu me desalinhei com a forma como as pessoas não estava vendo união assim eu pelo menos não estava me sentindo pertencente àquele olhar então eu me retiro para não ter que brigar eu me retiro mas sim eu acho que hoje a gente se unir eu acho que a mudança vem sempre na soma então eu tenho muita vontade de fazer um projeto social seja com esporte a causa animal que é a causa ambiental que tem me chamado muito porque eu estou numa transição alimentar que a gente começou eu quero enxergar nisso daqui a pouquinho porque o momento dos reclames aqui nosso doutor Enzo Queringo também que esteve aqui fantástico que tem um depoimento também interessante do ponto de vista da afrodescendência do que ele experimentou também e uma pessoa também fantástica dona de um sorriso invejável no bom sentido que espalha a alegria onde ele chega Sampaio Sabores também nossos colaboradores Carpon hoje eu estou vestindo aqui uma camisa da Carpon então salve para Diego Lugo e toda a rapaziada são também pessoas que meio isso que você está falando do projeto social pessoas que você fala assim o universo vai arranjar um jeito de juntar essa turma vai sempre arranja isso eu confio plenamente nisso sabe e eu acho que tudo tem um tempo certo de acontecer não é conforme a minha vontade e a sua vontade por exemplo eu estava eu estava eu estava no meu projeto para Tóquio eu fiz tudo que dependia de mim tudo tudo todos os sacrifícios abdicando tudo inclusive de trabalho mercado de trabalho minha independência financeira minha autonomia e veio a pandemia se eu não tiver esse olhar de olhar para além esse olhar que é o olhar de águia de você olhar para além daquilo que está ali acontecendo e expandindo eu continuaria dando murro em ponta de faca sim porque saber que eu sou boa eu sei mas eu precisava que alguém me dissesse então assim seguir nisso eu precisava foi aí que eu parei mas é duro porque você você ao mesmo tempo você enxerga que você precisava daquilo e aí você fala caramba é isso mesmo não fala não aí vem aquela vaidade aquele egozinho muita gente perguntando como é para você ver os jogos eu falei foi difícil porque eu também enxerguei aquela vontade de querer estar lá vi também que tinha um pouco de ego e quando eu vi que realmente o universo estava me dizendo que Tóquio não necessariamente aconteceria do jeito que eu sonhei em que eu precisava aceitar nesse sentido de aceita que dói menos eu recebi uma frase de um amigo meu que não estava sabendo de nada do que estava acontecendo emocionalmente interno nas minhas reflexões de tudo isso que estava passando dentro de mim ele falava assim a gente a gente se aprisiona a tudo aquilo que a gente não é capaz de abrir mão e é verdade grande reflexão né mas o universo com certeza vai focar essa energia sua em algo também que tem a ver de outro jeito um projeto social alguma coisa assim sem dúvida eu esqueci de falar de algum colaborador da gente não né então mas aí foi bom porque eu queria esperar o Sampaio Sabores que hoje ele foi gentilmente e não trouxe nada porque você está passando por uma transição alimentar e a gente sabia e em respeito a isso a gente não trouxe o Sampaio Sabores que são uns queridos super apoiadores desde o começo porque aí nos dá esse gancho pra você contar também esse lado sim que aí eu arrisco dizer que como estou dizendo conhecendo você agora pessoalmente está tudo muito conectado o universo conectou tudo né essa atuação e também essa consciência do meio ambiente essa coisa dos animais que vai dar nessa mudança pra o veganismo que é o que você está experimentando hoje conta pra gente é exatamente isso eu comecei a me sentir muito mal ia ver de que forma é que o alimentar estava associado a um prazer então assim de que forma é que o animal humano se considera superior aos outros animais né então assim entendemos entendendo que nós temos uma consciência um nível arbítrio justamente porque nessa cadeia evolutiva nós temos mais responsabilidades então de que forma é que eu dentro desse lugar buscando cada vez mais me direcionar essa força criadora vem muito da questão da coerência se eu hoje me esforço muito até a minha fala coerente com as minhas atitudes dentro desse despertar que eu já tenho a cobrança é muito maior pra mim porque eu estou buscando né então eu me sinto responsável e me sinto sim que eu tenho que fazer sacrifícios porque eu não estou mais na superficialidade do gozo né do gozo da comida do gozo do viver de qualquer forma então se eu já me mantenho nesse lugar né de despertar não dava pra eu ficar vivendo ainda dessa forma então eu percebi isso em 2018 você tinha um plano né tinha um plano pra começar aí eu decretei não como eu estou nessa nesse projeto de Tóquio não dá pra fazer uma transição alimentar no meio de um ciclo paralímpico porque isso ia impactar na minha direção então eu aceitei que não era o momento certo e emocionalmente também não ia dar conta porque eu estava nesse momento assim de emocionalmente muito conectada a essa realização desse sonho então eu não tinha dinheiro pra isso também então eu falei ok depois de Tóquio então mais ou menos em novembro eu devo começar passou foi o que eu falei pra você em off que a gente eu não lembrava desse acordo comigo mesmo e com o divino porque são acordos que ninguém vai saber não ser você mesmo é o acordo da sua consciência e aí novembro do ano passado mais ou menos eu comecei a eu não lembrei disso e foi quando eu tomei essa decisão e depois que eu tomei essa decisão e várias pessoas me indagaram do meu convívio você vai parar bruscamente precisa de uma transição eu falei não tá vindo um negócio que eu vou parar então eu parei tudo não aconselho nem todo mundo vai conseguir sustentar mas eu parei tudo assim e voltei ao ovo e fiquei no queijo porque são são questões emocionais então hoje a gente não se alimenta porque a gente tá com fome a gente se alimenta porque são memórias e a gente vem da vontade do desejo então nós somos viciados em comida então existe esse vício então eu me considero ainda nesse lugar então assim de que forma que eu posso transformar isso associando a saúde e a responsabilidade também com os animais e com o ambiente porque se a gente come um animal hoje a gente pensa na cadeia qual é a cadeia? você tá comprando naquela vamos supor McDonald's McDonald's ele se ele não tem uma responsabilidade ambiental ele é uma das pessoas responsáveis pelo desmatamento mundial então a desordem climática tem mais os frios estão mais rigorosos os verões estão mais quentes tá tendo tá tendo desastres não é desastres a natureza tá respondendo de alguma maneira e aí de repente ah o furacão tá cada vez mais destruidor tá tá tendo terremoto tá tendo abalos sísmicos onde não era pra onde não era pra acontecer tá tendo chuvas torrenciais secas cada vez mais e as queimadas que às vezes acontece apenas com com o calor a faísca do atrito do solo e aí provoca como aconteceu na Austrália além das incêndios criminosos que devem acontecer então de que forma é muito fácil a gente dizer que é uma empresa que tá desmatando mas é você que tá no mercado comprando então assim um gado se alimenta do que? da monocultura do trigo da soja né então assim a ração que é lá feita é pro a gente sair no IBGE dados do IBGE desse ano de que nós temos cento e cento mais de cento e dez milhões de brasileiros passando fome e teve duzentos e poucos milhões de de colheita de leguminosa que são feitas pra ração de gado então os caras tão ganhando dinheiro e tem gente passando fome e você lida com o aspecto da fome que é barato se você for lidar com uma alimentação mais proveniente da terra né então assim você vai ver que é uma questão de responsabilidade então assim ah eu não tenho condições de fazer essa transição agora mas preste atenção no seu consumo nos seus hábitos de que forma que você pode parar de comprar plásticos de que forma que você pode estar prestando atenção nas marcas que não fazem testes em animais que não degradam o ambiente que tem um compromisso com o ambiente na proteção porque você está fazendo um pouco então é do menor pro maior é do pequeno pro grande é do simples pro mais complexo mas se a gente só ficar aqui achando tudo muito lindo e nada a fazer a gente vai estar desmatando tanto quanto aquela empresa que está lá com a broca na terra ou com ou com as queimadas nas plantações pra poder limpar a área mais rápido por exemplo pra ele plantar né então é isso de que forma que você consegue ser coerente com aquilo que você está falando né porque discurso todo mundo tem e aí você está nesse processo de se tornar vegana já se tornou como é que está não hoje eu estou no processo hoje eu estou aceitando o tempo da coisa também né porque eu também tenho eu acabo nessa nesses pensamentos ultrapassando a seara do meu acolhimento porque aí eu já estava em sofrimento eu emagreci 12 quilos e eu estava pesando 67 quando eu hoje me vejo com 55 quilos é claro que teve teve outros fatores tiveram outros fatores como o parar abruptamente porque eu estava no alto rendimento e parei abruptamente por causa da pandemia então eu busquei agir com muita responsabilidade tinha desejo de fazer mas a gente estava numa quarentena então eu não furei quarentena ao meu bel prazer eu busquei agir com responsabilidade social ficar bem com a minha consciência nesse sentido então eu fiquei parada por muito tempo também não pude fazer fisioterapia porque também eu não me sentia segura e quando as coisas começaram a relaxar eu ainda não me sentia confortável então foi uma decisão minha pessoal e para um atleta que está no alto rendimento até para ele ir para um lugar comum ele precisa fazer um treino para isso que é o que a gente chama de destreino como é isso? o atleta ele precisa ser acompanhado porque o atleta ele fica musculoso esteticamente para as pessoas verem mas os órgãos também ficam e o coração por exemplo ele é trabalhado ele vai criando músculos e crescendo então de repente quando você para ele está naquela vibe mas ele não consegue entender ele fica meio doido assim então mais ou menos o que aconteceu é que dá um tilt peraí você está dando aquela informação de saúde mesmo de saúde então eu passei a vivenciar várias coisas estranhas assim uma fraqueza muito grande então assim hoje eu perdi muita massa magra claro que eu tenho um biotipo que não transmite não parece isso mas eu perdi muita massa magra para mim que tem hoje uma limitação física isso impacta na minha qualidade de vida e aí eu fui conversando com outro por exemplo eu fiquei pré-diabética é claro que minha família tem diabetes mas a pré-diabetes é muito é muito potencializada quando você você para de vez no meu caso um atleta pode ter um infarto facilmente porque o coração ele não foi preparado para que ele fosse diminuindo de intensidade de ritmo assim mas eu estar comigo está tudo tranquilo tem que ser programado então tem que ser planejamento isso então tem que ter os mesmos profissionais que te elevaram eles precisam estar com você para que você volte então o organismo precisa dessa mensagem porque tudo são mensagens então assim todo para eu chegar no auge eu não comecei no auge é que nem quando a gente está saindo com o carro a gente não começa você vai passar 60 quilômetros a gente vai e é isso é nesse sentido para a gente parar a gente vai freando 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 até parar interessante é uma coisa que a gente que é leigo não ia suspeitar nunca parou parou você vê que os atletas engordam muito porque também assim não no sentido de engordar mas no sentido de repente ele inchar porque naturalmente ele não não conseguiu fazer essa transição de uma ficou cansado porque é uma dedicação é um sacrifício tanto tanto sacrifício que você faz para ficar naquela forma que às vezes você chuta o pau da barraca mesmo e tá tô cansado não tô afim de horário não tô afim de nada com nada e não consegue ficar nessa responsabilidade e nessa disciplina para o normal por exemplo então você vê tem pessoas você vai nos extremos quando você vê os extremos acontecendo é porque isso não aconteceu eu emagreci muito eu fui para um outro extremo que não foi assadio e não foi por estética e veio junto com essa transição também porque a própria transição você também emagrece de alguma maneira eu hoje ainda consumo um pouco do queijo e voltei a comer ovo justamente porque eu preciso de um eu não posso tirar toda a proteína ainda porque aí é uma questão de saúde com o meu corpo hoje da maneira como ele tá e que eu preciso ir mais devagar dando a mensagem para ele de que eu tô mudando e trazendo mais o universo da proteína vegetal que eu ainda desconheço não tenho tanta propriedade então eu tenho amigos meus veganos então eu tô pedindo muita ajuda eu tô buscando também fontes de leitura porque não dá pra fazer de qualquer forma então tem que ser de uma forma autismo então eu tô assim buscando só que assim a gente ainda vive numa sociedade cheio de preceitos do que foi ensinado pelo pai e aquilo é passado então a medicina tradicional ainda tem muito isso uma das médicas que cuida de mim desde os meus 12 anos ela mesmo mas assim são acordos e conversas que a gente tem você sabe que eu sou alopática e acho que isso é maluquice você todo dia vem com a novidade hoje você tá daqui a pouco você vai ficar uma velha idiota ela falou assim mesmo pra mim eu acabei de rir o respeito é aquilo que ela compreende então não existe certo e errado o que existe é aquilo que você acredita e eu não acredito na alopatia por exemplo não acredito tanto que eu convivo com dores neuropáticas e não tomo remédio assim é fácil conviver com dor não mas eu tô buscando outras formas tipo eu tô buscando canabidiol mas é todo uma luta inclusive uma luta jurídica porque ainda tá no limite ali da legislação né tá autorizada a importação você precisa pagar o dólar tá seis quase seis reais né então você vai precisar de um de um de um frasco que ele custa no fringir dos ovos quase o tanto que eu preciso vai ser quase mais de dois mil reais assim sabe então assim é fora da realidade aí você vai lutar com assistência médica na justiça aí vai ser aquela coisa em que a gente tá vivendo um momento em que não se não se prioriza muito a saúde então a gente tá vivendo um momento em que as decisões judiciais estão muito mais favoráveis pros planos de saúde do que pros consumidores pois é ainda essa coisa os precatórios ainda deixa a gente mais de de olho em pé né enfim vamos lá acaba mais interação opa Rodrigo agradeceu Serginho aí pela lúcida importante entrevista e o Adão Negro que me sorteou um longboard no evento do HCT na Praia de Aleluia imensa gratidão caramba que lembrança boa obrigado Rodrigo mas e Lupécio também sempre presente obrigado Lupécio boa noite Nayara como você saiu da condição de atleta para a condição de para atleta bom eu tive passei por um tratamento de câncer em 2013 câncer de tireoide e aí tive que parar tudo e foi um tratamento bem bem difícil assim bem doloroso e eu acabei é lidando com questões emocionais muito fortes nesse sentido de não estar lidando com algo que eu mais amava que era o esporte em 2014 os médicos me liberaram e eu coloquei como desafio porque eu sempre gostei daquilo que me desafiasse fazer meu primeiro Ironman que é uma prova de triatlon tipo uma ultramaratona por exemplo você tem que pedalar 180km nadar entre 3 a 5 e correr uma maratona 42km e aí eu querendo fazer esse desafio acabei encontrando profissionais não tinha na época condições de pagar os profissionais que estavam comigo não estavam a nutricionista ela estava passando por uma depressão e eu acabei entrando com profissionais novos que eu tinha uma certa relação de amizade então tinha uma ligação de confiança e essas pessoas me conduziram a um overtraining que é o excesso de uma atividade física de uma maneira mal conduzida mal planejada ou seja irresponsável e aí o corpo ele entrou em colapso eu desenvolvi uma síndrome chamada rabdomiólise que é a fibra muscular ela entra em colapso e aí produz uma toxina e essa toxina ela é responsável pela perda pela perda total ou parcial da funcionalidade do músculo e aí essa toxina quando ela cai na corrente sanguínea ela é tipo efeito dominó é muito rápido e o primeiro órgão que absorveu esse impacto foi meu rim depois foram os órgãos os órgãos maiores mas o primeiro órgão que sofre o impacto que a gente tem no corpo são os rins e aí eu entrei em falência renal em falência pulmonar com dificuldade na iminência de uma falência pancreática e hepática então minhas pernas elas estavam necrosando porque o músculo morreu dentro de mim então o músculo do tibial anterior que é um músculo bem pequenininho que fica na frente na parte da canela é o responsável por a gente ficar em pé por a gente andar por a gente correr por a gente pular por a gente se estabilizar e esse músculo nas duas pernas morreu dentro de mim como se ele tivesse infartado e aí aquilo que está morto dentro de um organismo vivo vai matando o que está vivo então a primeira coisa que os médicos queriam era amputar porque eu inclusive desenvolvi o quadro de sepsis de infecção generalizada então foram 60 dias internados 45 dias lutando contra uma bactéria generalizada meu corpo não estava estável foram 45 dias em que a gente tinha tinha essa sombra de morte de amputação minhas pernas foram abertas lateralmente foram feitos cortes laterais e os médicos iam tirando todo dia um pouquinho do músculo morto e deixando em aberto para aquele músculo que estava morrendo os outros músculos eles conseguissem sobreviver então eu passei por tudo isso sem poder tomar morfina porque o máximo que eu tomava era tramal que é um remédio muito fraco para essas dores que foi raspado até o osso até a tíbia para poder tirar tudo aquilo que estava interferindo no meu viver então cada dia era uma vitória e foi muito aprendizado e eu consegui passar tudo isso mais uma vez pela força do amor que eu recebi principalmente da minha família meus pais meus irmãos principalmente toda essa rede de amor se formou tão forte de oração que não ficava ninguém perto de mim triste era só eu que estava triste era só eu que não estava conseguindo me conectar mas ao mesmo tempo eu entendia e me deixava levar porque quando a gente não entende a gente precisa só aceitar que não está entendendo e seguir porque uma hora entende como hoje eu entendi eu deixei eu entendi mais lá atrás ainda mas foi isso e como sequela hoje eu sou considerada como uma bia amputada do joelho para baixo eu não tenho função motora não tenho sensibilidade não sinto que eu estou em pé mas eu ando porque eu aprendi fiquei cadeirante por um tempo eu aprendi a andar e foi muito trabalho dos fisioterapeutas comigo em que eu encontrei pessoas que acreditavam que eu conseguiria andar e eu também querendo andar então unimos nossas energias e nossas forças e eu tive que aprender a andar hoje eu ando de forma consciente eu ando de muletas mas antes eu também tinha um aparelhinho que me dá mais autonomia que é uma órtese só que eu não posso usar muito isso porque isso causa impacto no meu eixo que é o eixo da coluna quadril lombar cervical então se eu quero envelhecer bem eu preciso entender que essa autonomia essa aparente autonomia ela vai estar me prejudicando futuramente então eu ando de muletas e convivo com dores neuropáticas que é o sentido que hoje a lesão que eu tenho é neural é o cérebro o sistema nós temos o sistema nervoso principal e o secundário normalmente o secundário destraumatiza com o tempo mas o principal é algo que nem a medicina ainda sabe lidar então como pessoas de fibromialgia que dizem que é dor fantasma e não é então a gente hoje vive a medicina precisa entender que nem tudo ela vai explicar e ela não precisa invalidar que não existe então hoje eu entendo que essa dor é um aprendizado isso me torna mais uma pessoa mais consciente no sentido de e sensível com relação às pessoas com relação a dores então assim as vezes as pessoas falam assim ah eu sinto a dor que eu sinto ela é muito menor que a sua eu falei não a dor que você sente a dor que você sente e ela é válida e ela existe eu tenho um outro grau de dor e você tem um outro grau de dor eu percebi que eu aguento muito então ok então a gente Deus dá o frio conforme o cobertor então é isso eu percebi que eu tenho um limite muito alto pra dor quando eu comecei a fazer tatuagem eu vi que eu não sentia dor que até dormia fazendo tatuagem então é isso é o bonito que eu tô vendo aqui muito bonito esse é o yin e o yang sim de uma outra forma é estilizado digamos assim né mas você dormia eu dormi fazendo essa tatuagem não fala a verdade juro dormi fazendo essa tatuagem pergunte a JP muito interessante que eu achava uma coisa extrema de dolorosa é mas tem gente que faz aqui eu fiz aqui também dói muito também depende dói pra mim dói mas dói muito não porque eu doer muito fica numa coisa insuportável de querer parar eu aguentei tranquilamente nesse sentido mas teve gente que falou nunca mais eu quero fazer na costela eu faria do outro lado tem mais interação Cabas tranquilo ai meu Deus do céu que engraçado que essa experiência do Biacast é uma experiência ainda recente pra gente e que eu já sabia que eu ia aprender muito mas eu não sabia eu já falei isso aqui outras vezes não sabia que eu ia aprender tanto a gente fica muito gratificado com essa com todos esses ensinamentos que a gente pode obter aqui com tantas pessoas que tem uma história de vida fantástica que podem inclusive dessa referência com a sua experiência de vida passar uma experiência para outras pessoas e como é que chama e ensinar também muito do trabalho que a gente vem fazendo a vida toda como artista tem esse aspecto também como você falou de viver fazendo algo legal que tenha um impacto além de mim para além de mim então super me identifico com todas essas atuações tenho certeza que que o Biacast nesse sentido vai trazer muitos relatos muitos mais relatos que vão provocar essa coisa essa onda de energia boa fico muito gratificado de você ter vindo aqui de aceitar gentilmente aqui dividir essas experiências com a gente comigo eu sei que eu estou falando em nome de toda a equipe aqui agradecer você ter vindo e dizer que certamente o universo vai fazer com que a gente se encontre em algum lugar para fazer alguma coisa dessas aí que você falou com certeza que está tão sintetizada que eu falo todo dia com os meninos da Soudila com o Ben Ecoa tem aquele quadro ali eles presentearam a gente o Ben Ecoa e é bem isso mesmo acho que é uma forma de sintetizar esse sentimento que a sua presença causou para mim aqui e para a equipe toda também a gente está fazendo agora essa coisa de a gente ao final a gente continuar a estender no nosso Insta que é o Biacast então se você quiser acompanhar é o momento onde a gente fica ali o violão está ali a gente toca uma música e tal dessa vez se eu cantar vão jogar ovo em mim e é isso agradecer pela sua presença por essa luz que você dividiu com a gente aqui e esperar que a gente possa ampliar essa civilância eu não gosto de chamar de militância mais não é civilância porque a gente está falando de direitos civis de uma luta civilância fica uma coisa mais pacífica porque a militância traz um negócio de lutar de você ter que naquele sentimento de raiva de ira e é engraçado porque é a energia que a palavra leva sim sem dúvida a palavra tem poder exato então é isso agradecer a toda a rapaziada também que interagiu com a gente hoje também tivemos uma grande interação com a rapaziada legal também que deu grandes contribuições para o nosso via cast e fica à vontade para você mandar uma mensagem para a rapaziada e ao final o que você quiser o que o seu coração pedir bom eu sou muito grata por esses espaços assim mais uma vez o universo conectando energias boas você fala assim do ensinar na verdade eu digo que eu sou um aprendiz da vida e essa partilha a gente cresce com a partilha a gente a partir do momento que eu estou aqui falando eu estou enraizando mais o que eu penso que eu acredito para dentro e transformando isso em ações porque eu digo para mim hoje o amor é o caminho para mim o crescimento vem com a minha ação e o meu fortalecimento vem na minha oração então assim eu busco realmente viver me sentindo nessa coerência então eu agradeço pela escuta agradeço a todos que comentaram porque a maioria são do meu círculo de amor dessa rede que realmente me nutre e eu acredito e me nutre mesmo porque é muito a gente vive ainda num estímulo do olhar para o que está faltando e eu estou transformando já um tempo do olhar para o que preenche e isso preenche isso sustenta isso reanima isso estimula civilância então assim vem isso vem porque é o que chega e da gente de que forma que eu quero ser mais pacífica então tiveram pessoas aí antes de nós que trouxeram essas mensagens mas que as pessoas dizem assim ah mas isso foi Gandhi poxa mas Gandhi fez história velho então vamos de forma pacífica inclusive Mandela também fez de forma pacífica e tantos outros que a gente não caiu nas graças da da publicidade né e que você enxerga isso em menor grau e é isso é acreditar na força do amor da paz e eu sou muito grata e que a sua arte eu não conhecia você por trás do microfone ia muito para show e aqui já cheguei dizendo sou regueira adoro reggae ia muito para os shows que tinha o Adão Negro o Edson Gomes a Nath Roots também o ponto de equilíbrio e é muito legal ver que essa energia que o reggae traz da união da paz do amor você acredita e você transforma em arte então a sua arte é verdadeira obrigada é fico feliz também de coração e sei que estou falando em nome de toda a equipe então é isso rapaziada você pode se inscrever no canal você pode ativar o sino você pode dar like pode comentar amanhã nós fechamos vamos fechar com chave de ouro essa semana maravilhosa com Adelmo Cazé e aqui a gente foi migrando para esse modelo então já tem tudo aqui para a gente fazer música amanhã vai ser realmente uma noite fantástica a gente agradece e vamos ficar no Insta no BahiaCast se você seguir a gente lá acompanhar essa live que já está rolando aqui aí você vai ouvir um pouquinho de música também um pouquinho dos bastidores aqui muito obrigado e até amanhã às oito horas valeu obrigada gente tchau 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 O que é isso?